Olá galera, boa tarde, todos bem-vindos, todos bem-vindos Mostra mais um vídeo aqui, nesse canal, curte, compartilhe e comente Não, por favor Beleza. 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 Estava sem querido, estava sem querido, estava sem querido. Estava sem querido, estava sem querido. Estava sem querido, estava sem querido, estava sem querido. 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 Obrigado. 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 Olha que tá aqui. 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 Tá aqui.